Boa noite, boa noite, boa noite, a Pai de Cristo protegeu o Cristo. Boa noite pra vocês, tudo bem aí? Tudo na paz, tudo na bênção? Que prazer estar com vocês aqui, pra adorar-vos ao nome do Senhor. Vocês que estão aqui, a pé, e quem tá de carro também, pessoas que estão dentro do carro, Deus abençoe. Isso, dá uma piscada aí. Quem tá com o carro ligado, dá uma piscada aí, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo no nome do Senhor. Vocês já foram ministrados aqui com o meu amigo Nani Azevedo, já cantou, já adorou a Deus. E eu quero continuar fazendo isso aqui, mas eu queria te pedir pra que você olhasse pra pessoa do teu lado. Fala com ela, não vai embora não, fica aqui, viu? Fica do meu lado aqui. Fala com ela, fica tranquila, não vai virar a vigília. Eu acho que o importante desse lugar do teu Senhor, eu me coloco como teu servo aqui, junto com cada um, vai, dos líderes dessa cidade, reconhecendo a tua grandeza, o teu Senhor e o teu amor. Pai, nós queremos celebrar o teu nome nesse lugar, te atrair com canções, com louvores, e que a tua presença abençoe ainda mais. Na cidade de Eldorado do Sul, nós cremos e profetizamos que os próximos anos que virão serão os anos mais prósperos dessa cidade. Meu Deus, que os próximos, sendo que os próximos 10 anos sejam os anos mais prósperos dessa cidade. Que eles possam avançar, crescer em todas as áreas, em todos os níveis sociais. Meu Deus, que vai toda a população que seja beneficiada aqui, e que o teu nome seja glorificado aqui nessa cidade. Diga, nós te abençoamos. Eldorado do Sul. Diga, Senhor, derrama sobre nós a tua bênção, a tua unção, o óleo da alegria. Diga, nós queremos transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Portanto, lá no teu nome, aplausos ao nome do Senhor, e vamos celebrar a Ele. Fica de pé se você deseja. Aleluia. Aleluia. Fica de pé se você deseja. Alegria. Pegue dentro de Deus, pegando na voz. Ah, eu quero. Se você quer, eu quero. Diga, eu quero. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha praia, a minha salida, bendita será. Pois eu venho, amado, e te vale bem mais. Eu te esperarei, eu te esperarei Acorda! Meus tereiros vagamente se enxergam E a casadeira sempre dá provisão O que eu fizeram cantando os meus pés Possuir, eu sou em mim Levanta a mão e só em bênção Eu te esperarei, eu te esperarei Eu te esperarei, eu te esperarei Eu te esperarei, eu te esperarei A minha frente, e para a frente Para te ver, para te ver A minha frente, e para a frente Quem é meu suado de me acolher? Eu te esperarei, eu te esperarei Eu te esperarei, eu te esperarei Eu te esperarei, eu te esperarei Encontrei seco com o like Ou ela me acolher... Eu te esperarei, eu te esperarei Eu te esperarei! E quando euoutez assim, não me dour's E os meus segredores Eu posso pular Fira, fira, fira Fira, fira, fira Fira, fira, fira Fira, fira, fira Só você me encerrou Fira, fira, chora Só você me encerrou Fira, fira Tenho a marca Na prova e nas fadas Se tentam destruir-me Zobando da minha fé Até tramo contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer resistir Mas quem vai apagar O cheiro que há em mim A marca da promessa Que ele me fez Ninguém vai me impedir Se decidir isso Você me prometeu É fiel E meu Deus é fiel Eu também O meu Deus é fiel Eu também vou apagar Eu sei que você tem nada Minha rei Minha sede Minha rei Minha rei Minha rei Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Zobando da minha fé Minha rei Eu também vou apagar Minha rei Minha rei Minha rei Querem me cuidar dos poços Querem custar meus sonhos E me levantar com a mão Levantar com a mão Liga, diga Minha rei E vai afagar o selo que a rei me derarca A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou O selo que eu me derterou é a vinda da tronça E vai afagar o selo que eu me derterou é a vinda da tronça E vai afagar o selo que a rei me derterou é a vinda da tronça O meu Deus nunca, eu sei que chegará Na vez que a sorte dele Eu quero que você alegre comigo que você tem a marca da promessa Você tem a marca da promessa Você foi marcado por Deus Tem o selo de Deus na tua vida que te autoriza a viver todas as promessas que ele tem pra você E ainda que o passado tenha deixado, tenha tentado deixar marcas em você Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida Eu tenho a marca da promessa que ele me derterou é a vinda da tronça Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Eu tenho a marca da promessa que ele me fez Os pés com duas asas, eles estão voando com duas asas, eles cobrem o rosto e eles declaram uns aos outros que o Senhor é santo. Ele poderia pegar esse modelo de adoração e aplicar esse modelo de adoração nos nossos cultos. Mas a Bíblia não fala apenas desse modelo de adoração, porque no mesmo céu, no mesmo ambiente, tem quatro seres viventes que a Bíblia fala que eles estão zigue-zagueando em volta do altar. Eles não estão nem falando nada, eles estão só correndo. Eu não sei por que eles ficam correndo zigue-zagueando, sinceramente, não me pergunte. Eu não tenho a menor ideia por que eles estão zigue-zagueando em volta do altar. Mas eles são os seres mais perto do altar, são esses. Quem está mais perto do altar, está zigue-zagueando em volta do altar. E aí você pode pensar, então na minha igreja vai ser correria o tempo todo. Mas você percebe que no mesmo ambiente, onde tem serafim voando e quatro seres viventes zigue-zagueando, tem vinte e quatro anciãos que se prostram diante do Cordeiro, coloque as suas coruas aos pés de Jesus e declaro que Ele é digno de receber o louvor, o glória e a adoração. O que eu entendo é que não é um modelo, é a disposição do coração. É o quanto o teu coração está em Deus, disposto a adorá-lo do teu jeito, do teu jeito. Eu quero convidar você a fazer agora, ter uma atitude de coração, a atitude que os vinte e quatro anciãos tiveram se prostrar diante do Cordeiro, com teu coração e adorar a Ele, porque o lugar mais alto para estar é aos pés de Jesus. Amém? Perto, quero estar junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rende e te adorará Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparar com o que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me adorei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Aleluia Cante perto desta Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rende e te adorará Tudo que há em mim Tudo que há em mim Eu quero Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Senhor Mas ainda é pouco eu sei Se comparar com o que ganhei Alguém tem tudo a ele queixo Diga Não sou apenas certo Teu amigo me adorei Se agradecer no teu coração Por aquilo que ganhei Por aquilo que Jesus fez por você Então pra ti Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti Somente a ti Perdoe Perdoe Perdoarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Senhor Perdoe 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 Vim para adorar-te Vim para mostrar-te Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amado Totalmente divino Totalmente divino Tá maravilhoso Agora ele Se reúna Se reúna Se reúna Deus Vim para adorar-te Vim para mostrar-te Vim para adorar-te Diz Comigo que És meu Deus És totalmente amado Totalmente divino Tá maravilhoso Para mim Maravilhoso Poderoso Nós nos rendemos a ti Nós nos rendemos a ti Somos gratos a ti, Senhor Somos gratos Queremos o teu nome Me agradecer Me agradecer Por tua hora em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Eu vou te cantar isso pra ele Diga que eu uso teu nome Diga que eu uso teu nome E agradecer E agradecer E agradecer-te Por tua hora em nossas vidas Por tua hora em nossas vidas E agradecer E agradecer E agradecer Por tua hora em nossas vidas Confiamos em teu nome Vivo emitos E agradecer E agradecer E agradecer O meu Deus, só me põe a terra, me encerro Vamos lá, baby! Vamos lá, baby! Vamos lá, baby! Vamos lá! Wow!